Um bom sábado a todos. Por incrível que pareça, neste trimestre, esta é a última vez que eu vos prego. Vou estar convosco mais vezes no sábado, mas não vou pregar. Não é porque tenha sido a opção minha, mas foi a opção de convidados. Nós convidamos outras pessoas e quando vêm bons convidados, nós cedemos-lhes o lugar. E esta manhã eu trouxe uma passagem que é muito conhecida nossa, nós já iremos falar dela. Mas vamos começar com uma metáfora contada por León Tolstói. León Tolstói escreveu uma metáfora interessante acerca das necessidades humanas para nós podermos definir as fronteiras dos nossos desejos e dos nossos apetites. E ele deu um título a essa metáfora. Quanta terra é que uma pessoa precisa? Havia um camponês chamado Paomo E esse camponês, durante toda a sua vida, ele tinha trabalhado de uma forma árdua e honesta, mas por muito que ele trabalhasse, ele não conseguia progredir muito na vida. Até que uma vez, na sua aldeia, houve uma senhora, que era proprietária de uma terra, que resolveu vender a sua terra. E Paomo, toda a sua vida, ele tinha pensado se eu tivesse uma terra minha, só minha, eu acho que tudo seria diferente. Quando ele soube que esta senhora tinha colocado à venda aquela propriedade, dentro dessa propriedade havia uma pequena quinta de 40 acres, o equivalente a 16 hectares, ou seja, 1874 metros quadrados. E Paomo, o que ele fez foi falar com aquela senhora, porque ele não tinha dinheiro para comprar aquela terra, pediu ao cunhado alguma importância, a senhora concordou em que ele, durante um ano, pudesse cultivar aquela terra e pagar-lhe com o produto que ele tivesse recolhido, e assim foi. No final do ano, o Paomo liquidou todas as suas dívidas e começou a viver feliz, como ele sempre gostou. Aquela terra dava a sua produtividade e o Paomo era um homem feliz. Até ao dia em que ele estava sentado tranquilamente à porta da sua casa e passou um camponês, um camponês que passou também ali naquela aldeia que vinha para lá do rio Volga. E este camponês dizia Oh, naquela terra, de onde eu venho, há terra muito fértil. A terra é tão fértil, tão fértil, que o senteio que ali cresce, cresce mais alto que um cavalo. E as espigas são tão grossas que basta nós passarmos uma foice duas ou três vezes e já temos um bom molho. Bom, o Paomo ficou entusiasmado e partiu para aquela terra para saber se na realidade era assim. Porque ele perguntou-se Oh, porque é que eu hei de sofrer nesta terra tão estreita? Se eu posso viver bem noutro lugar? E então assim foi. Ele foi para outra terra, para lá do Volga, comprou e realmente era como eles diziam. A terra era fértil e dava com abundância. E agora o Paomo estava, como nós costumamos dizer, nas suas sete quintas. Até que um dia passou por ali um vendedor de terras que lhe disse que tinha vindo da terra dos Basquires, uma terra distante, onde ele tinha comprado 13 mil acres, 13 mil acres, 13 mil acres por mil rublos. E ele disse, Paomo, vale a pena lá ir. Aposta-se mil rublos, mas a coisa é muito simples. Você caminha e tudo aquilo que você percorrer é seu se conseguir voltar até ao pôr do sol, ao ponto de partida. Tudo aquilo que percorrer é seu por mil rublos. E assim foi. O Paomo foi lá ter com o chefe dos Basquires e o chefe dos Basquires disse-lhe, sim, é verdade, mas se você não conseguir chegar ao ponto de partida até ao pôr do sol, perde os mil rublos. O Paomo pôs-se a fazer contas. E ele pensou o seguinte, oh, eu sou capaz de percorrer facilmente 35 milhas num dia. Não sei se vocês fazem ideia de quanto são 35 milhas. 56 quilómetros. E ele concordou com o negócio. E no dia seguinte, ao nascer do sol, o Paomo está na colina e começa a andar. Anda, 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 anda. E depois de andar um bom bocado, ele faz um buraco e com tudo o que ele tinha ali à volta, fez assim uma pilha para lhe servir de marco, para lhe servir de referência. Ele continuou a andar. 6 milhas mais à frente virou à esquerda. E continuou a andar. E andou, e andou, e andou. Ia tentar virar à esquerda para conseguir fazer o caminho de volta, mas viu que a terra ali era úmida e era boa para plantar linho. Por isso ele continuou. E continuou. Quando chegou a hora do almoço, o Paomo já estava um pouco cansado. Resolveu comer e reparou que o dia estava a ficar muito quente. Mas o Paomo tinha um lema naquele dia e o lema era uma hora de sofrimento por uma vida de tranquilidade. E assim, ele depois começou a fazer o caminho de regresso. Mas ele tinha ido longe demais. E o caminho de regresso era penoso. As pernas já não rendiam o que ele desejava. E o Paomo dizia que o sol vai-se começar a pôr e eu não consigo chegar a tempo. E por isso ele começou a correr. A sua respiração era muito sonora. O seu coração batia aceleradamente. E eles que estavam na colina, o chefe dos Basquires, o criado do Paomo, e toda a gente entusiasmava-o, mas ele já estava quase a dar as últimas, como se costuma dizer. E então, no último, no último esforço, o Paomo começou a subir a colina e a fase final já foi como nas corridas dos 100 metros. Nós metemos a cabeça à frente para passar a meta até que de repente ficou tudo escuro. Tudo ficou escuro. E ele conseguiu passar a meta. O chefe dos Basquires disse-lhe muito bem, homem, você conseguiu um bom bocado de terra. Mas o criado do Paomo achou que a coisa não estava bem porque o seu patrão não se levantava. Pelo que ele foi lá, levantou e constatou que o Paomo estava morto. O esforço tinha sido demais. E por isso, a única coisa que o criado pôde fazer foi fazer uma sepultura para o Paomo. Sabem qual é a constatação com que Leone Tolstói termina a sua metáfora? A terra que Paomo precisava eram cinco palmos abaixo do solo. A metáfora é uma figura de linguagem em que um elemento substitui o outro numa relação de semelhança entre os termos que ambas designam. Ora, a metáfora não é apenas uma figura de linguagem. Ela na Bíblia funciona de uma forma estrutural, pela forma como nós estruturamos a nossa vida e pela forma como nós compreendemos o nosso presente e o nosso futuro. E na tradição bíblica às vezes as metáforas fazem famílias metafóricas. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, se o pecado é conceptualizado como mancha ou como nódua em metáfora, a redenção vai ser conceptualizada como aquilo que limpa a nódua. Se vocês forem, por exemplo, ao livro de Jeremias, ao capítulo 2 e ao versículo 22, encontram essa metáfora numa passagem que nos é muito conhecida. Jeremias capítulo 2 versículo 22 Jeremias 2 versículo 22 E diz-nos assim, Ainda que te laves com salite e amontou-os sabão, a tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor. Portanto, aqui temos a metáfora em que diz que uma pessoa pode se lavar as vezes que quiser que não consegue limpar o seu pecado. Uma outra metáfora que tem a ver, por exemplo, com o pecado, se este for conceptualizado como dívida, o perdão vai ser conceptualizado como crédito. Então, há metáforas na Bíblia que fazem corresponder-se a outras. E eu esta manhã gostaria de vos levar a uma passagem dos profetas muito conhecida que nós encontramos em Miqueias, no profeta Miqueias. Miqueias no capítulo 5, no capítulo 7, perdão, Miqueias capítulo 7 e vamos ler os versículos 18 a 20. E vocês irão ver que Miqueias fala nesta passagem. Miqueias 7, versículos 18 a 20. Miqueias fala nesta passagem de uma metáfora antiga para mostrar ao povo de Israel que o poder de Deus não se extinguiu na antiguidade. E diz-nos esta passagem que nós conhecemos bem de Miqueias 7, 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós. Pisará com pés as nossas iniquidades lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade a Abrão a misericórdia as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Esta passagem de Miqueias, estes três versos que nós lemos, fazem parte do capítulo 7 onde o próprio profeta manifesta a confiança na salvação futura do povo de Deus enquanto que ao mesmo tempo admite que a situação presente pela qual eles passam é consequência, é fruto do seu afastamento de Deus, dos pecados que eles cometeram e da ira de Deus sobre o povo. Mas Miqueias é um profeta de esperança e ele anuncia neste capítulo 7 que este sofrimento que eles estão a passar não vai durar eternamente. Então, o profeta pede a Deus neste capítulo 7 que Deus restaura o seu povo. Se vocês têm isso no versículo 14 nós já lá iremos ele diz a Deus Deus apachenta de novo o povo com a tua vara e portanto este cântico trata-se de um cântico ele proclama a confiança em Deus numa situação que era aparentemente desesperada e catastrófica para o povo de Israel. Só que Miqueias 7 tem alusões a uma outra passagem da Bíblia que nós não iremos ler não temos tempo para ela mas que poderão ler nas vossas casas nós só vamos fazer alusões a ela que é Êxodo 15 em Êxodo 15 vocês têm o famoso cântico de Moisés depois da destruição dos exércitos de Faraó e isto é tão simples quanto as alusões que aqui estão são enormes por exemplo em Miqueias 7 7 Miqueias diz que ele vai esperar no Deus da sua salvação ora é justamente em Êxodo 15 2 que Moisés expressa louvor porque Deus foi a sua força e a sua salvação em Miqueias 7 10 Miqueias diz que os inimigos do povo de Deus verão a ação de Deus no seu povo e ficarão confusos e Moisés em Êxodo 15 5 ficar confusos literalmente significa ser coberto de vergonha cobrir de vergonha e em Êxodo 15 5 Moisés diz que os egípcios foram cobertos pelos abismos em Êxodo 15 11 Moisés pergunta quem ó Deus é semelhante a ti não sei se vocês prestaram atenção à nossa leitura porque em Miqueias 7 18 Miqueias pergunta quem ó Deus é semelhante a ti em ambas as passagens esta evocação desta pergunta é um desafio para que alguém mostre se existe no universo um ser tão poderoso quanto Deus e ambas as perguntas fazem referência a este caráter incomparável de Deus que sustenta o seu povo mesmo nas situações humanas menos promissoras um outro paralelo que vocês encontram é que em Êxodo 15 2 Moisés diz que Deus é o Deus de seu pai e se formos a Miqueias Deus é o Deus do meu pai e se formos a Miqueias já no versículo 20 ele diz que o próprio Deus é o Deus que jurou algo aos nossos pais todas estas todos estes paralelismos nos mostram que Miqueias faz esta profecia faz este cântico tendo como pan de fundo o cântico de Moisés diante da destruição do povo egípcio e isto porquê? porque Miqueias quer sinalizar algo de muito importante e nós vamos ver qual é o importante que Miqueias quer sinalizar neste momento para o povo de Judá e para o povo de Israel o inimigo físico mais visível era a Síria ora o que é que Miqueias está a dizer tal como Deus agiu ao evocar o livro do Eze do que Miqueias está a dizer é o seguinte tal como Deus agiu no passado com o povo de Israel de uma forma inimaginável de uma forma poderosa libertando-os da escravidão da opressão da destruição a que eles eram sujeitos pelos egípcios tal como Deus agiu ali Deus vai agir agora aqui mas para Israel o inimigo não era a Síria o inimigo era o outro a Síria era apenas o inimigo externo o pecado do povo de Deus era o inimigo interno é por isso que Miqueias coloca a ênfase no Deus que traz salvação e nesta passagem que nós acabámos de ler só nesta pequenina passagem dos versículos 18 a 20 mas praticamente em todo o capítulo 7 Deus é louvado por Miqueias por ser um Deus compassivo um Deus misericordioso um Deus perdoador que não apenas perdoa o pecado mas que é capaz de o remover de forma permanente e de forma a que ninguém possa sequer encontrar vestígios deles e nós vamos ver isso nós vamos ver que por exemplo quando Miqueias fala do perdão de Deus neste versículo 19 Miqueias 7 19 nós encontramos aí uma expressão não sei como é que está nas vossas traduções mas a minha diz assim tornará a apiedar-se de nós pisará com pés as nossas iniquidades não sei se diz o mesmo nas vossas expressões ou nas vossas traduções pisará com pés a palavra que está aqui utilizada é uma palavrinha hebraica rabash rabash é usada 16 vezes na bíblia hebraica com a tradução de dizer submeter completa e totalmente ou então com a capacidade de subjugar de aniquilar completamente dou-vos vários exemplos se por exemplo vocês forem a Génesis 1 28 é dito a Adão que ele deve submeter a terra e a palavra que é utilizada é rabash ou seja Adão tem a capacidade de submeter toda a criação nós hoje vemos na na lição a capacidade de gerir toda a criação na conquista de Canaã quando a terra de Canaã foi conquistada por Josué a própria palavra vem outra vez ela vem em números 32-22 em Josué 18-1 dizendo que toda a terra de Canaã estava submetida diante das tribos de Israel a mesma palavra aparece depois em 1ª de Crónica 22-18 dizendo que David submeteu as nações e ela é usada também para descrever a submissão das pessoas como escravos ou seja a maioria das passagens que utilizam esta palavrinha rabash denotam uma coisa a submissão completa a subjugação completa daqueles que são o alvo desta palavra podem ser nações pode ser a terra podem ser pessoas só que aqui a palavra rabash aparece como uma metáfora da redenção não vão ser as nações que vão ser submetidas mas vão ser os pecados do povo que vão ser submetidos e portanto o pecado é conceptualizado aqui por Mikeias como uma ameaça perigosa como uma ameaça determinante como uma ameaça que tem que ser subjugada submetida completamente senão ela nunca deixará de ser uma ameaça mortal para o povo de Deus é isso que Mikeias está a dizer só que ele coloca uma ênfase quem é que vai submeter quem é que vai subjugar não é o povo de Israel que vai subjugar não é o povo de Israel que vai ter essa capacidade diz Mikeias é Deus Deus vai subjugar Deus vai submeter este pecado esta capacidade que Israel tem de se afastar de Deus Deus vai eliminar essa ameaça de forma permanente mas vai eliminá-la como? e o versículo seguinte diz-nos lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar não sei se vocês quando eram pequeninos faziam o mesmo que eu encontrávamos uma pedra achatada na praia e fazíamos testes quanto é que essa pedra conseguia andar na água antes de afundar? agora quantas vezes é que vocês recuperaram a pedra? nenhuma e o que Deus está aqui a dizer ao povo de Israel o povo de Israel é um povo concreto não pensam no abstrato é uma mentalidade concreta a própria língua é uma língua concreta e por isso ele está-lhes a fornecer algo de concreto o pecado é como se fosse uma pedra que nós atiramos na água e a única coisa que nós temos de que prova de que atiramos aquela pedra para a água é as ondas de choque que se propagam na água até que elas desaparecem e nós não sabemos mais onde é que está a pedra só que no universo israelita isto vai evocar uma outra experiência e é isto que Miqueias quer eu disse-vos que todo o capítulo 7 de Miqueias e provei-vos que todo o capítulo 7 de Miqueias estava a fazer alusão a uma outra passagem qual era ela? Êxodo 15 como é que começa Êxodo 15 já agora? boa ideia nós podíamos lá ir deixamos um dedo em Miqueias 7 e vamos a Êxodo 15 versículo 1 já no final a última frase de Êxodo 15 1 lançou no mar o cavalo e o cavaleiro Êxodo 15 4 lançou no mar os carros de faraó e o seu exército os seus príncipes afogaram-se no mar vermelho os abismos o cobriram engraçado no fundo o que Miqueias está a dizer é uma coisa muito simples ao povo de Israel o pecado é como o exército faraó se Deus não lidar definitivamente com ele ele vai acabar por nos apanhar e se faraó e se faraó tivesse apanhado o povo de Israel eles voltariam a ser escravos muitos deles acabariam por morrer seriam completamente aniquilados pelo que o que Deus fez por Israel em Êxodo 15 foi um ato inexplicável inesperado sobrenatural que não estava na posse dos israelitas fazerem não estava na posse dos israelitas fazerem e agora Miqueias diz assim por muito esperados que nós nos sintamos por muito envergonhados que nós nos sintamos por muito tristes que nós nos sintamos por termos pecado contra Deus é preciso nós termos fé que Deus vai lidar com os nossos pecados tal como me dou com os egípcios e isto serve também de uma advertência interessante era preciso que o povo de Israel percebesse que os seus desvios e nesta expressão estão contidos todos os tipos de pecados havia três grandes tipos de pecados na Bíblia Ratat que era o mais simples era o desvio Ravon que era o pecado de revolta e havia Peshá que era a condição pior de pecado estão os três aqui no versículo 18 os três estão ali de maneira que o que Miqueia está a dizer é Deus vai em primeiro lugar fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer aniquilar permanente e totalmente completamente o pecado ponto número um ponto número dois vai lançá-los onde nenhum israelita nunca jamais poderá ir nas profundezas do mar porque o mar simbolizava para Israel o caos é por isso que o povo de Deus são os israelitas não são os portugueses é que os portugueses são um povo de marinheiros têm tendência a ir ao mar os israelitas não têm eles têm medo do mar têm pavor do mar é por isso que vocês têm no apocalipse que o mar é como vidro desmistificou-se o caráter mortal o caráter um caráter sobrenatural do mar o revoltoso do mar e é isso que Miqueia está a dizer Deus não só vai pisar aos pés vai submeter completamente aquilo que nos devia dele Deus tem o poder para o fazer Deus tem o poder para o renovar como ele vai fazê-lo de uma maneira tão profunda que nunca nunca mais haverá qualquer semelhança disso na vida do seu povo esta é uma promessa extraordinária mas às vezes nós não acreditamos nela e ela é verdade o próprio apóstolo Paulo diria numa das suas epístolas que Deus pisará aos pés satanás mas nós temos que acreditar nela haverá um dia em que Deus submeterá e limpará de nós todos os nossos pecados na glorificação nós não teremos mais tendência para o pecado mas na nossa experiência de hoje o que Miqueias nos está a dizer é que Deus pode vencer tudo aquilo que nos assola tudo aquilo que nos subjuga tudo aquilo que nos transtorna e tudo aquilo que transtorna a nossa relação com Deus Deus tem o poder de o fazer se nós o quisermos João Milner é uma jovem de 39 anos que estava a viajar num comboio cheio de gente e ela tinha um problema ela tinha uma visão em túnel devido a uma doença e ela não ouvia ela era surda mas ela tinha um bom olfato e na sua carruagem ela percebeu que talvez ali perto dela alguém fosse a beber café aos seus pés estava o seu cão guia e ela encolheu-se ainda mais na sua carruagem porque a sua visão em túnel não lhe permite ver qual era a pessoa que estava a beber café mas o seu olfato dizia-lhe alguém estava a beber café e o café normalmente é quente pelo que ela encolheu-se para evitar que qualquer acidente a pudesse queimar ela estava numa viagem para talvez a operação da sua vida ela resolveu fazer uma operação para melhorar o seu nível auditivo melhorar é uma forma de expressão ela nunca ouviu na vida porque ela sabe que ela vai perder a pouca visão que tem o seu problema de visão é provocado pela síndrome de Usher uma doença genética que lhe roubou essa capacidade de ver e que lhe nunca permitiu ouvir pelo que ela está a caminho dessa intervenção cirúrgica a mãe dizia-lhe para ela não fazer essa intervenção porque talvez não valesse a pena mas João Milner acha que vale a pena um mês depois ela está sentada em frente a uma senhora que é a audiologista que lhe vai agora ligar os elétrodos aos implantes que ela tem nos ouvidos tratam-se de 22 elétrodos em cada ouvido ligados a um computador e ela sente pela primeira vez que aquilo que ela lhe está a colocar tem duas características são frios e são duros mas então a audiologista agora tem que fazer um teste e as primeiras palavras que Joe ouve em 39 anos de existência são estas consegue ouvir-me e ela ouve pela primeira vez aquelas palavras consegue ouvir-me e ela acha aquilo extraordinário e depois ouve a voz da mãe e mais extraordinário ainda ela ouve a sua própria voz que ela nunca tinha ouvido e quando ela sai cá para fora ela descreve então aquilo é que foi um fogo de artifício de sons havia sons por todos os lados aquilo que para nós é corriqueiro para ela era a primeira descoberta o barulho dos saltos dos sapatos nas calçadas das pessoas que estavam a tocar música dos carros e das buzinadelas da água a cair dentro de um copo dos garfos a baterem nos pratos todo o tipo de sons até que a um determinado momento ela descobre que o seu mundo o mundo em que ela sempre viveu tem diversos tipos de sons sons penetrantes sons agressivos sons suavos sons melodiosos todo o tipo de sons e Joe verifica que este mundo agora tomou um outro significado para si o profeta Miqueias deseja que cada um de nós perceba que a ação poderosa renovadora transformadora libertadora de Deus não está confinada na história a passados distantes não está confinada ao êxodo não está confinada àquilo que Jesus Cristo fez no seu tempo não está confinada àquilo que aconteceu com o apóstolo São Paulo no tempo da igreja primitiva mas que está presente em cada momento da mesma maneira e que Deus pode ser confiável pode ser louvado pode ser um Deus fiel para cada um de nós se nós percebermos o quanto ele nos quer libertar daquilo que como diz o apóstolo São Paulo tão de perto nos rodeia é engraçado Paulo diz que o pecado nos rodeia de tão perto Miqueias diz Deus é tão poderoso que pode erradicar o pecado e a sua influência na nossa vida de maneira tão poderosa como fez com o exército egípcio se nós tão somente acreditar mas Miqueias diz desta maneira simples mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abrão a misericórdia as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos que Deus nos ajude para que a metáfora da libertação a metáfora da redenção seja uma metáfora capaz de estruturar a nossa vida de nos fazer acreditar que Deus pode realizar isso na nossa existência e que pode fazer-nos viver no futuro não mais como seres dependentes e escravizados pelas nossas tendências mas como seres libertos e capazes de assumirem a sua história porque Deus intervém na história pessoal e na história coletiva de todos nós Amém